Daniela Santos, em seu terceiro mandato na Câmara de Vereadores de Cachorra do Sul, é com quem eu converso hoje para falar um pouquinho sobre essa volta ao legislativo, ou quase nem saída, né Daniela, é só um intervalo até reiniciar as atividades aí, a posse dos colegas novos a partir de 1º de janeiro. E aí, por que continuar na Câmara de Vereadores? É um prazer muito grande, como você mesmo disse, nem cheguei a sair e sim retornar para o meu terceiro mandato na Câmara de Vereadores, agora à espera dos novos colegas, né, que teve bastante renovação, mas respondendo a tua pergunta, eu estou bastante feliz, Thelma, é resultado do nosso trabalho durante os oito anos que nós já passamos por lá, fizemos bastante coisas boas pela comunidade e com certeza deve ter sido reconhecido, portanto tive 783 votos numa eleição onde praticamente 24 mil pessoas não foram à urna votar 783 votos, é muito voto. E eu estou muito feliz por isso, muito feliz pelas pessoas confiarem no meu trabalho novamente. A gente fala sobre essa renovação, né, que as urnas trouxeram um recado com essas mudanças que aconteceram, 40% de renovação na Câmara, mudou também o Executivo, que tinha um ciclo com a mudança de personagens, mas um ciclo de uma mesma base, né, e o que recado tu lê a partir do que aconteceu na eleição de novembro? Thelma, o que eu consigo anotar é que a gente, desde o começo do ano, na virada a gente estava torcendo para que fosse um ano melhor do que 2019, e isso não vem a acontecer. Se tu pegar desde janeiro, a gente está atravessando uma seca, o interior teve bastante crise na agricultura, a colheita não foi bem, sobrevivemos a ela. Aí logo em seguida, em março, a gente já vem de uma pandemia que está se arrastando até hoje, segundo o nosso secretário, nem terminou a primeira pandemia ainda, então não podemos nem dizer nós estamos na segunda onda, não, ainda estamos na primeira, segundo o secretário. Então a nossa cidade já está vindo padecendo, desde janeiro. Então é uma leitura de tudo isso, acabou acontecendo nas urnas, as pessoas por medo também não foram as urnas votar, muitas vezes por decepções políticas também, eu acredito que a política hoje as pessoas não estão confiando tanto nela, e tem motivos também para isso. Então foi um somatório de tudo, Thelma. E essa mudança, tu acha que ela veio para bem? Thelma, o meu prefeito era outro, trabalhamos para outro, temos que ter bandeira, e nós tivemos até o final, o nosso prefeito não se reelegeu, página virada, temos um prefeito onde 13.500 e poucos eleitores optaram por ele, e cabe a nós respeitar, eu sou cachoerense, posso ser uma oposição, mas jamais serei uma oposição burra, nunca vai ter isso de mim dentro da Câmara, e eu como cachoerense, eu torço para que o novo governo dê certo, sim, que traga novos empregos, somos mães, temos filhos adolescentes que precisam trabalhar, não queremos que eles vão embora da cidade, então, portanto, página virada, torço para o novo governo que está aí, que dê tudo certo, torço como a vereadora e torço como também cachoerense. Falando nisso, sobre o posicionamento, sobre a campanha, de fato, vocês trabalhavam para Sérgio Gnati, o teu partido trabalhou pela reeleição dele, e irmã de Marlon Santos, vocês são bem distintos no comportamento e nas atitudes, né? Marlon é uma pessoa bastante exposta, gosta bastante de se expor, se pronuncia, aparece, tu é exatamente o contrário, falo com experiência própria, nas resistências, muitas vezes até em aparecer na televisão e conceder entrevista, parece uma pessoa bem mais recatada. Quais os efeitos que tu vê a partir do posicionamento do Marlon na defesa do prefeito Sérgio Gnati e que respingou em ti a tua votação caiu? Tu acha que isso é alguma coisa em função dos posicionamentos do teu irmão, nosso deputado federal? Não, eu não vejo dessa maneira, sabe, Thelma? A posição dele até então, quando estávamos trabalhando para o nosso prefeito, não podia ser diferente, nós tínhamos que brigar pelo nosso prefeito, nós temos bandeira, a gente não gosta de ficar em cima do muro, brigamos sim pelo nosso prefeito até o final, até o último voto sendo contado, não deu, paciência, é uma página que se virou, e no outro dia estamos juntos, estamos torcendo, ele como deputado, tenho certeza absoluta que o gabinete dele em Brasília vai estar de portas abertas, sim, para o nosso novo prefeito, não tem como ser diferente, ele é um deputado de todos os cachorenses, também, assim como eu, vereadora. Sem dúvida. Daniela, entrando para mais um mandato, tem alguma linha de posicionamento que tu pretende adotar nesse terceiro mandato, que tu assumiu a partir do dia 1º? Tem alguma ação específica que tu tenha observado, que daqui a pouco vai ser o norte do teu trabalho nesse mandato que inicia dia 1º? Thelma, a gente, na realidade, o trabalho do vereador é muito limitado, ou seja, muitas vezes as pessoas confundem o trabalho do vereador com o trabalho do executivo. O trabalho do vereador cabe somente legislar e ponto, fazer leis e fiscalizar. E o que realmente a gente tem de concreto são as emendas impositivas, isso que realmente nós vereadores temos de concreto. Então eu pretendo viabilizar minhas emendas impositivas na saúde, e também em alguns calçamentos de ruas que tem empresários dos bairros que estão tendo bastante problema com o termo de logística, porque as suas ruas não são calçadas. Já falamos, não foi o teu prefeito, a pessoa pela qual tu trabalhava, é um outro prefeito, é uma outra situação. Como é que tu pretende conduzir essa relação para ver essas obras serem atendidas, esses pedidos que os teus eleitores eventualmente te demandam? Como é que vai ser a tua relação com esse novo chefe do executivo? Thelma, na realidade, não fique espantada, mas eu ainda não tive o prazer de conhecer o nosso novo prefeito pessoalmente. Conheço ele mesmo só pelos santinhos. Mas assim, eu espero que seja o melhor possível, sei que pelo que as pessoas me falam, ele é uma pessoa do diálogo, e é assim que eu pretendo realmente que ele seja, porque eu também sou uma pessoa do diálogo. Daniela, vereadora, por três mandatos. Daniela, avança na carreira política ou vai ficar por aqui? Thelma, o futuro a Deus pertence. Em quatro anos, muita coisa pode mudar. Daqui a pouco, nem nós sabemos se vamos estar vivos até lá. Torcemos para que sim. Se Deus quiser. Mas vamos deixar o futuro nas mãos de Deus. Daniela, muito obrigada. Eu sei que não é muito tranquilo para ti, entrevistas, enfim, então a gente agradece por ter vindo aqui, ter disposto do teu tempo, trazido um pouco do teu trabalho, dos teus pensamentos, da tua postura, para quem poucas vezes te ouve falar, inclusive aqui pelo NTSU, e te desejo sucesso no teu terceiro mandato. Thelma, muito obrigada de coração, te agradeço. E também quero agradecer a todos os eleitores, os 783 eleitores que confiaram o seu voto em mim. Muito obrigada e pode esperar de mim por quatro anos o melhor possível. É isso aí, Daniela. Então, conversei com Daniela Santos, ela que já é experiente no Legislativo Cachoeirense, vai para o seu terceiro mandato a partir de 1º de janeiro, dando sequência, então, nessa série de entrevistas que a gente está fazendo, apresentando cada um dos 15 vereadores que Cachoeira elegeu e escolheu para compor o Legislativo a partir de 2021.